E agora há pouco, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o diálogo com governadores para enfrentar o coronavírus. O apelo que eu faço aos governadores, reveja essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar a vida? Vamos! Mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder.